E aí pessoal, hoje a gente vai mostrar para vocês o sistema de navegação 1, 2, 3 da Silva Marca sueca, referência em bússolas De uma maneira simples, a Silva quis resumir em três pequenos passos para que você possa navegar, se orientar Eu vou mostrar para vocês O primeiro passo, ele consiste em você definir no mapa O ponto que você está, o ponto de origem E o ponto B, que seria o ponto de destino Então por exemplo, aqui como eu vou mostrar para vocês, nesse mapa Eu peguei como exemplo, do ponto 9 para o ponto 10 Desta pista de orientação, deste percurso Coloquei aqui o ponto A e o ponto B Esse daí é o primeiro passo Segundo passo, girar o limbo da bússola De forma a alinhar os meridianos da bússola com os meridianos do mapa Linha norte e sul do limbo, linha norte e sul do mapa Esse segundo passo, ele digamos, pode ser opcional E o terceiro e último passo seria você girar Até que fiquem alinhados Tanto pela agulha, o norte da bússola com o norte dos meridianos Percebam que a agulha está bem em cima da linha norte e sul Feito isso, basta seguir a direção apontada pela seta da navegação Que você chegará ao seu destino A Silva ainda continua passando três pequenas dicas para você durante a sua pernada Durante o seu percurso A primeira delas é que você mantenha o controle da distância do tempo percorrido Pode ser através do pace, do tempo Pode ser através do controle de passo duplo Enfim, para ter a noção de quanto você já percorreu Se falta muito, se ainda ou se já passou do objetivo, do ponto A segunda dica que ela dá é usar checkpoints Ao longo do percurso, ir buscando pontos de referência Para comprovar que você permanece no azimut correto E o terceiro e último é ir também verificando o alinhamento da direção Verificar se você está no azimut correto Verificar se você está orientado Enfim, é isso aí pessoal Aqui na Orientista você encontra a linha de bússolas e acessórios para navegação da marca Silva E demais acessórios importantes para a sua navegação Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta Entre em contato com a gente Que a gente gostaria de auxiliar aí Para que você possa se dar bem em sua próxima navegação Em sua próxima aventura Valeu pessoal, um abraço